Pensa Bahia com o economista Reinaldo Sampaio que vai falar pra gente agora sobre o Encontro Nacional das Indústrias e como é que isso afeta agora o novo mandato presidencial. É verdade, todos os anos a indústria brasileira faz um encontro nacional que reúne industriais de todo o Brasil com autoridades, conferencistas, autoridades governamentais, líderes empresariais. E este ano foi realizado agora nos dias 5, 6 de novembro em Brasília, sobre a liderança como centro da Confederação Nacional da Indústria. E é um momento singular porque também é o início de um novo mandato. Então as discussões são sempre muito abrangentes e é um momento de grandes debates, reflexões e que, na meu ver, infelizmente tem se caracterizado por repetir-se nas demandas relativas à infraestrutura, ciência e tecnologia, a questão burocrática, a gestão da coisa pública, ao mesmo tempo em que observamos que os avanços substantivos demandados em períodos anteriores não se concretizaram. Há avanços, mas muito aquém do necessário para a promoção do desenvolvimento nacional. Então a indústria brasileira vem perdendo posição na composição do PIB nacional, posição de modo acentuado, era 35% na década de 80, hoje é na hora de 25%. Quando se fala de indústria de transformação, aquela que agrega maior valor à perda de participação, ainda mais acentuada, chegando hoje a 13% do PIB, isso pode levar a indústria brasileira a uma posição de apenas coadjuvante na indústria mundial. Nós temos que evitar essa realidade. Então foi divulgada uma carta da indústria, além das propostas, que são 42 propostas feitas a todos os candidatos à presidência, naturalmente a presidente Dilma, foi feita a carta da indústria com uma visão assim de mais de curto e médio prazo, uma coisa, uma agenda para discutir com o mandato atual, uma agenda para 2018. E ela está constituída de seis pontos essenciais. Primeiro, univar o sistema tributário brasileiro das suas ineficiências. É preciso desonerar o investimento, a produção e a exportação. Aprimorar a legislação do trabalho. O Brasil está preso a uma legislação trabalhista muito antiga. E as relações de trabalho ganharam complexidade na indústria contemporânea, que não estão abrigadas na legislação brasileira, criando litígios desnecessários. Elevar o investimento em infraestrutura, associando ao capital público, que é insuficiente, atraindo a capacidade privada de investimento para alcançar níveis de investimento em infraestrutura satisfatórios. Exercer a política monetária e cambial para a promoção do desenvolvimento e da competitividade, e não como instrumento de controle de inflação, que isso é um desastre do ponto de vista macroeconômico. Retomar acordos comerciais ou ampliar os acordos comerciais para abrir fronteiras para o comércio brasileiro. E requalificar o sistema educacional nacional, em todos os níveis, preparando a sociedade para um novo estágio de capacidade técnico-científica da sociedade brasileira. O fato é que as economias avançadas estão revendo e tecendo novas estratégias para superar a crise atual. E, seguramente, inovação e desenvolvimento tecnológico darão as respostas desejadas. O Brasil não pode esperar. A sociedade brasileira, inclusive a partir das conquistas sociais dos últimos tempos, exige avanços substantivos. No caso dos serviços públicos, de qualidade, sobretudo na educação, competência na elaboração dos projetos estruturantes sob a égide do poder público, tem se mostrado muito frágil nesse ponto, e, acima de tudo, decência e honradez da gestão da coisa pública, o que requer o aperfeiçoamento contínuo das nossas instituições. Tudo isso significa mais política, maior aperfeiçoamento das instituições e, naturalmente, a indústria brasileira tem demonstrado de maneira inequívoca e formal a sua capacidade de contribuir com todos esses debates e de responder aos desafios para o desenvolvimento e o futuro do Brasil. Então, o Brasil não pode esperar e a indústria brasileira tem pressa para assegurar o seu desenvolvimento, que dela depende também o desenvolvimento da própria sociedade brasileira. Por hoje é só. Até a próxima semana.